Vamos se cair de pé, vamos adorar o nosso Senhor Jesus, aleluia, porque Ele é o Filho do Deus vivo, aleluia, glória de Deus, vamos nos clamar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que dá uma mão lá, que dá uma mão lá Oh, oh, oh Era de Deus em nós, filho de bom dia Dando os tempos, dando os tempos Era guiado e desistiu Fui humilhado e desistrado Não é desistado e desistiu Resuscitado, corrigado O universo e a morte venceu E agora quem diz que Cristo é Um progresso, um agitado Qualquer Seu Espírito e o meu abençoado É um digno de Deus Não é desistido, filho do Deus Filho, sobre esta rocha Tu vai me deixar Tu és um digno, filho do Deus Filho, rocha na palavra Ouvindo a mão lá Tu és um digno, filho do Deus Filho, sobre esta rocha Tu vai me deixar Tu és um digno, filho do Deus Filho, rocha na palavra Ouvindo a mão lá Ouvindo a mão lá